Rosilaine ficou famosa nas redes sociais, vendendo vasilhas e utensílios domésticos. Em apenas uma das redes em que participa, ela tem mais de 12 mil seguidores. Tanta exposição acabou virando dor de cabeça para a vendedora. É que bandidos criaram redes sociais usando fotos de Rosilaine. Com medo, ela procurou a polícia para registrar a ocorrência. As pessoas começaram a me mandar no WhatsApp e vir no Instagram. Mandando o quê? Mandando print para mim, falando que estavam me procurando com aquela foto, porém com outro nome. Então, na verdade, é o seguinte, uma pessoa que foi vítima e estava procurando você como sendo a golpista. Isso, ela estava com toda razão, divulgando em todos os grupos a minha foto, quem conhecia essa mulher. Então, todo mundo que me conhece começou a me mandar os prints da publicação. E pelo que você já descobriu, essa mulher usou fotos suas para fazer o quê? Ela usou todas as minhas fotos para fazer um perfil fake, para poder dizer que vendia roupas, né? E pediu depósito para as pessoas, as pessoas depositavam valor e depois ela desaparecia. As fotos de Rosilaine estão sendo usadas nesse perfil com o nome de Johanna Pires, que se apresenta nas redes sociais como dona da loja Pati Modas. Além de usar as fotos de Rosilaine, a golpista também utiliza o CNPJ e até o endereço de uma loja que fica em São Paulo. O anúncio é este. A golpista manda uma mensagem via aplicativo de celular, oferecendo roupas femininas a preços baixos. Na mensagem, a golpista encaminha um link, que ao clicar, a pessoa pode fazer o pagamento com cartão de crédito ou débito. Só que as mercadorias nunca são entregues. As pessoas começaram a me marcar na publicação de uma dona de uma empresa em São Paulo, onde ela estava divulgando as minhas fotos, mas lógico, inocente, né? Ela queria descobrir a golpista, né? Que estava usando o CNPJ da empresa dela. E onde eu entrei em contato com ela e comecei a conversar com ela. Aí, na verdade, ela estava achando que aquela foto que estava ali era a da golpista. Isso, ela achou que era a golpista, né? Lógico, né? Que, de certa forma, é uma golpista por trás, só a imagem que é a minha, né? Lógico que o nome é outro, mas o que importa é a foto, né? E as fotos é a minha que está ali. E aí muitas pessoas associaram a golpista com você? Todas as pessoas associaram, embora viram que não era o meu nome, mas todo mundo me conhece, todo mundo associou a imagem, né? E aí você, em contato com essa empresária de São Paulo, você descobriu o quê? Eu descobri que essa mulher está dando golpes há um bom tempo, está também defamando essa pessoa, essa empresa que tem 12 anos no mercado, né? Uma pessoa de confiabilidade, todos depositam, todos recebem a mercadoria dela. Então ela está sofrendo represálias de todas as formas, assim como eu. Foram tantas as vítimas que a dona da empresa que teve o CNPJ utilizado pela golpista postou esta mensagem, fazendo um alerta de que se trata de um golpe. Rosilane diz que o telefone utilizado pela golpista é de Goiás, já que tem DDD-62. Ela suspeita que a golpista mora em Goiânia. Preocupada com a repercussão nas redes sociais, a Rosilane procurou aqui a Delegacia de Defesa do Consumidor, da Polícia Civil, para denunciar o que está acontecendo. Esse tipo de caso não é de competência, não é atribuição da Delegacia do Consumidor, já que não se trata de uma relação de consumo. Mesmo assim, o delegado vai ouvir aqui toda a história da Rosilane e orientá-la, né? Quais as medidas que ela pode tomar para colocar fim a essa utilização nas redes sociais da foto dela. Segundo o delegado titular aqui do consumidor, é muito comum e vem aumentando muito essa prática criminosa. As vítimas são atraídas através de anúncios ou postagens na internet. Na maior parte dos golpes, os anúncios estão relacionados à venda de veículos. Algumas marcas são mais utilizadas pelos criminosos do que outras, aquelas marcas que possuem os clientes mais fiéis, aquela marca e modelo de veículo, celulares. E também a utilização de perfis fakes, onde os criminosos falsificam dados de pessoas de bem, de empresários de bem, se passando por eles justamente para aplicar golpes nos seus respectivos clientes. Isso eles pegam, além de nome, até imagens das pessoas e utilizam para a construção desse perfil falso. Exatamente. É bom frisar ao telespectador que as ferramentas virtuais de comunicação, as redes sociais, se por um lado elas facilitam muito as comunicações modernas, por outro lado é um ambiente muito fértil para a prática de crimes. Uma vez que, a partir do momento em que há muita facilidade para a obtenção de dados de pessoas, e aí fica uma dica também, as informações, fotografias de familiares expostas nas redes sociais aumentam o risco de bandidos utilizarem essas fotografias e passar por essas pessoas de bem para aplicar golpes. E isso está acontecendo muito atualmente. Muitas quadrilhas criam sites parecidos com sites de empresas conhecidas para atrair as vítimas. O delegado faz um alerta para evitar os golpes que se multiplicam na internet. Bom, a nossa orientação é que, em primeiro lugar, desconfiem de vantagens excessivamente onerosas, né, ou de produtos e serviços anunciados muito abaixo do valor de mercado, essa talvez seja a primeira e a maior e mais precisa dica. Também, não ter pressa para finalizar o negócio em caso de dúvida, procurar orientações dos órgãos de defesa do consumidor, nós temos aqui a Delegacia do Consumidor à disposição, os PROCONs, e também procurar confirmar os dados daquela pessoa que apresenta um produto vantajoso. Tendo em vista essa informação de que hoje é muito fácil utilizar imagens de outras pessoas, de empresários, sites de empresas consolidadas. Então, antes de fazer transferências de valores, fica a nossa orientação de que o consumidor possa checar, confirmar esses dados, ligando no telefone oficial daquela empresa, no serviço de atendimento ao cliente, ligando na Delegacia do Consumidor, nos PROCONs, para que, antes de selar esse negócio, antes de fazer depósitos, transferências financeiras, que ele possa certificar se realmente aquele vendedor trata-se da pessoa com a qual ele espera fazer o negócio. Muitos desses golpes, doutor, surgem, a pessoa começa a negociar através de um site de empresa, mas na hora de pagar o depósito é numa conta pessoa física. Já deve suspeitar por aí também, né? É uma outra grande dica. Se no ato daquela negociação o empresário deixa uma conta de pessoa física, o consumidor também deve suspeitar, porque não é comum. Normalmente, a conta é de uma pessoa jurídica para fazer o depósito pela compra de um bem. Então, assim, é bom confirmar esses dados, certificar se realmente o vendedor desse produto é, de fato, aquela pessoa com quem o consumidor pensa que está fazendo um negócio legítimo. Para quem teve fotos usadas em anúncios falsos, fica o medo de ser confundida com quem realmente aplicou o golpe. A minha preocupação é sair nas ruas, né? As pessoas estão me procurando nos grupos, nos grupos de Goiânia, e é muito grande o público. Então, as pessoas me veem uma hora, alguém que sofreu um golpe com essa mulher pode querer fazer algo comigo. Então, você está preocupada com a sua segurança agora também? Com certeza, é a minha segurança, né? Que está em julho. Legenda por Sônia Ruberti